Oi meninas, desculpe estar paralisado no momento, é que eu estava fazendo a foto de casa Bom, eu estou aqui hoje para falar para vocês, recadinhos rápidos Meus vídeos vão ver segunda, quarta e sexta, todo dia, a meio dia, em conto, mas já está postado no meu youtube Esse é meu recadinho rápido, um beijo e fui